Mó minha Rosinha De noite ao luar Oh minha Rosinha, eu hei de te amar Oh minha Rosinha, eu hei de irei dir Jurar a verdade que eu não sei mentir Que eu não sei mentir, que eu não sei mentir Oh minha Rosinha, eu hei de irei dir Oh minha Rosinha, eu quero, eu quero Entrar em teu peito, formar um castelo Entrar em teu peito, formar um castelo Oh minha Rosinha, eu quero, eu quero Oh minha Rosinha, eu hei de te amar De dia ao dia, de noite ao voar De noite ao voar, de noite ao voar O Minerva Três é o velho que amar